Naná, neném, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Naná, neném, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Bicho, papão, sai de cima do telhado E deixa este menino dormir sossegado Bicho, papão, sai de cima do telhado E deixa este menino dormir sossegado Naná, neném, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Naná, neném, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Naná, neném Dorme, neném Então, galerinha, vocês gostaram desse episódio? Se vocês gostaram, dê um like Se inscreva no canal e ative a notificação Para receber outros vídeos Tchau 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 Tchau